Bem-vindos a mais um De Farma para Farma, o podcast do Conselho Regional de Farmácia do Paraná. Aqui exploramos histórias inspiradoras e temas relevantes para a comunidade farmacêutica. Hoje temos o prazer de receber um convidado extraordinário, um farmacêutico cuja jornada é notável. Imaginem descobrir algo novo sobre si mesmo após muitos anos de vida. É o caso do nosso convidado de hoje, um farmacêutico que recebeu o diagnóstico de autismo na idade adulta. Desde então, ele tem sido uma voz na divulgação da causa autista, oferecendo informação e conhecimento científico tanto para profissionais de saúde quanto para a população. Nesta conversa exploraremos sua jornada pessoal, os desafios que enfrentou e as conquistas que alcançou. Vamos descobrir como ele transformou sua experiência em uma missão para aumentar a conscientização e promover a inclusão de pessoas autistas na sociedade, especialmente no campo da saúde. Hoje recebo o farmacêutico Rodney Takashi Machado, graduado pela Universidade Estadual de Londrina, especialista em farmácia hospitalar pela Unifev e mestre em assistência farmacêutica pela Universidade Estadual de Maringá. Atualmente, ele trabalha no SUS, na 17ª Regional de Saúde em Londrina, e suas principais linhas de atuação são a assistência farmacêutica, a dispensação e o cuidado farmacêutico, além da supervisão de residência e estágio. Rodney, bem-vindo. Primeiramente, obrigado por aceitar o nosso convite e é uma honra recebê-lo aqui. E agora a palavra é sua. Fala um oi aí para a galera e se apresenta. Quem é o Rodney? Olá, doutor Eduardo, muito obrigado pela parceria novamente. É um prazer estar contigo de novo. Agradecer também ao doutor Márcio e ao doutor Valquires pelo convite e parceria de sempre. Ana é toda assessoria de comunicação do CRF por possibilitar estarmos aqui promovendo esse evento. Agradecer também a todos os conselheiros e ao público que nos prestigia mais uma vez nessa edição do podcast e por esse espaço para a divulgação desse tema, que é muito importante para mim e para toda a sociedade. A gente está agora chegando a abril, que é o mês da conscientização do autismo, mês mundial da conscientização do autismo. Então a gente fica muito feliz de ter mais um espaço e mais uma vez a parceria do conselho para a divulgação desse tema. Meu nome é Rodney, acho que eu já fui muito bem apresentado aqui, mas para quem não me conhece, sou farmacêutico e trabalho no serviço público, na assistência farmacêutica já há aproximadamente 12 anos, porém tive meu diagnóstico de autista há aproximadamente 4 anos. Então sou um autista de diagnóstico tardio. Legal. E primeiramente, eu gostaria que você dividisse com a gente um pouco da sua história e trajetória. Como foi, você falou que foi há 4 anos esse diagnóstico do autismo, mas como foi essa descoberta? O que mudou na sua vida? Se é que mudou alguma coisa? E como é que você lida com isso hoje no dia a dia? Joia, vamos lá. Eu tive uma infância totalmente sem diagnóstico. Claro que a gente nasce autista, porém, como é muito comum em adultos com diagnóstico tardio, eu tive uma infância sem saber que eu era autista. Claro, eu tive minhas dificuldades, tive toda a sintomatologia lá atrás, mas fui crescendo, achando que isso eram outras dificuldades, tive ao longo da vida outros diagnósticos, mas o tempo foi passando ok, nunca desconfiei. Tive meu filho, meu filhão, o Heitor, e ele, sim, é um autista clássico, ele teve um diagnóstico precoce, um pouco antes dos 2 anos de idade. E o que é muito importante, o diagnóstico precoce leva a uma intervenção precoce, e quanto antes a gente começa o tratamento do autismo, melhor o prognóstico. E tendo o diagnóstico do meu filho, eu e minha esposa a gente começou a estudar, porque a gente não conhecia absolutamente nada sobre autismo, o que é muito comum, quando a gente conversa com pais, a maioria deles não sabe absolutamente nada sobre autismo, o que é muito comum. Aí, então, a gente começou a estudar, a gente começou a ler bastante, pesquisar, e muitas peças foram se encaixando, né? É até uma alusão ao símbolo clássico do autismo, que é o quebra-cabeça, muita coisa foi se encaixando na minha história, coisas assim, tanto do meu passado como do meu presente, características minhas, dificuldades que eu tive, e... muita coisa foi tendo a ver, e cada vez mais que eu fui lendo, que a gente foi estudando, a desconfiança foi aumentando, né? Aí que, então, eu fui atrás de um diagnóstico, né? Procurei profissionais que tinham experiência com autismo adulto, o que é bem difícil de a gente encontrar atualmente, né? Hoje, assim, de uns 10 anos pra cá, que a gente vê o autismo infantil sendo mais bem diagnosticado, e o autismo adulto é bem subdiagnosticado ainda, mas tive a felicidade de encontrar bons profissionais e consegui meu diagnóstico. Ô, Rogério, e essa questão que você falou aí, né? Existe uma dificuldade de encontrar o médico do autismo adulto. Isso é porque, assim, lá atrás, ou era diagnosticado enquanto criança e era autista, ou nunca mais era diagnosticado. É mais ou menos por aí, ou não? Sim, esse é um ponto importante. Também, se formos pensar, nós que estamos aí na... Não vamos revelar idades, mas a gente que tá aí ao redor dos 30, 40 anos, se a gente for olhar pra trás, 30 anos atrás, o que se conhecia sobre autismo, né? Muito pouco. Então, os médicos da nossa infância não estavam preparados pra isso, né? Então, se ainda hoje a gente tem diagnósticos confusos e confusões de diagnóstico com outras patologias, né? Com outras situações, na nossa época de infância, isso era muito mais complicado, né? E eu, por exemplo, já adulto, passei por três psiquiatras antes, né? E tive três diagnósticos diferentes. E quando a gente chega na idade adulta, a gente, o autista adulto, normalmente ele passa por um fenômeno chamado masking, onde ele vai justamente mascarando as suas características de autista pra ir se adaptando à sociedade, né? A gente é um ser que tem que se moldar pra conseguir conviver em sociedade. Então, muitas características que são inadequadas ou características que não possibilitam, assim, o convívio social ou até mesmo a integração, conseguir o emprego, a gente vai meio que abaixando isso. E isso dificulta ainda mais o diagnóstico quando você tá diante de um profissional, né? Porque aquelas características ou foram mascaradas ou até caem no esquecimento, né? Porque o diagnóstico, ele é muito baseado no seu comportamento da infância. E as pessoas, né? Os autistas, adultos, muitas vezes não vão lembrar. Ah, como que você era 30, 40 anos atrás? Às vezes você não tem esse registro. E isso dificulta muito o diagnóstico também. Legal. Então, no caso, você só se descobriu porque você teve um filho e começou a estudar sobre a doença. e aí, estudando isso, você, pô, parece que faz sentido. Eu tô nesse... E aí conseguiu. Você praticamente fez esse diagnóstico. Sim. É, a gente fez um rastreio, né? E isso é muito importante. Todo profissional de saúde é importante. É lógico que quem faz o diagnóstico no Brasil é médico, mas todo profissional de saúde, inclusive nós farmacêuticos, temos que ficar atentos aos sinais de alerta pra que a gente faça o rastreio, né? Então, todo profissional de saúde e de educação deve conhecer um pouco sobre o transtorno pra fazer esse rastreio. E eu meio que fiz o meu auto-rastreio e procurei o diagnóstico. E isso é muito comum, né? A gente tem, dos autistas adultos que têm diagnóstico, assim, um chute, né? Opinão pessoal, 90%, 95% são porque eu tiver um filho com o diagnóstico ou um sobrinho, algum parente próximo. Algum parente próximo. Sim. Porque é só assim que você tem contato, né? Com o transtorno. É o estralo ali pra poder estudar. Justamente. E aí fazer esse rastreio. Sim, porque o subdiagnóstico é muito grande. Tá. E falando sobre o autismo, né? O que é o autismo e o tratamento, como que funciona? Beleza. O autismo no Brasil, né? E, aliás, no mundo, né? Ele é classificado como uma deficiência, né? Isso, do ponto de vista legal, pressupõe todos os direitos que uma pessoa com deficiência tem. E se enquadra, então, como deficiência intelectual, né? Importante que a gente não utiliza mais o termo deficiência mental. Isso caiu por terra. Deficiência intelectual, né? E segundo o DSM-5, né? Que é o manual de diagnóstico de transtornos mentais, ele se enquadra como um transtorno do neurodesenvolvimento. Certo? Então, dentro dos transtornos de neurodesenvolvimento, né? A gente tem atraso global, a gente tem deficiências intelectuais, mas a gente tem também o transtorno de espectro autista, né? É um transtorno de origem majoritariamente genética. A gente tem ali aproximadamente 500 genes de importância, né? Então, não é um gene que influi, são mais ou menos 500 genes e que se expressam, às vezes, mais ou menos. Então, isso explica. Às vezes, a gente pensa, ah, por que que pais neurotípicos têm um filho autista? Ou, às vezes, pais autistas podem ter um filho neurotípico? Porque são 500 genes ali que vão se expressar mais ou menos ou em combinação podem ou não resultar, né? Numa criança autista. Então, por isso que a gente tem essa variação, né? E como que a gente pode definir o autismo? A maneira mais fácil e mais direta que eu gosto de definir é utilizando os critérios diagnósticos do DSM-5, né? O DSM-5, então, coloca dois critérios que têm que ser cumpridos para o diagnóstico do autismo, que são as duas grandes características do autista, né? Primeiro, o autista, ele tem que ter um déficit na comunicação e interação social, né? O que que é esse déficit na comunicação e interação social? Isso pode englobar um monte de coisas, tá? É dificuldade de relacionamento, dificuldade de comunicação, né? Dificuldade de ajuste de comportamento em situações sociais, né? Às vezes, tipo, a pessoa autista, ela... ela... se comportar exatamente em diferentes situações, né? E dificuldades, como eu disse, de comunicação, seja na comunicação verbal ou não verbal. Autista normalmente tem dificuldade em entender ironia, duplo sentido. Ainda na comunicação tem os autistas não verbais, que é aqueles que não falam, tem aqueles que falam pouco, né? E dificuldade na atenção compartilhada também é comum. Então, tudo isso podem ser os déficits na comunicação. junto com isso, a gente tem que ter o segundo critério diagnóstico, que se chama padrões restritos e repetitivos de comportamento. O que que é isso? Aí a gente entra com as estereotipias, né? Que são os tiques, o flapping, que é quando a criança balança os braços, que é bem característico, né? As manias de... A gente vê, às vezes, crianças alinhando os objetos ou repetindo frases, inflexibilidade em rotina, né? Interesses restritos, o hiperfoco, todas essas características de comportamento, né? Que são aqueles padrões restritos. Quando a gente junta as duas coisas, a gente tem o diagnóstico do autista. Mas, para ser autista, a gente tem que cumprir também três condições. Essas características têm que estar presentes no início do desenvolvimento, né? Ou seja, lá na primeira infância. Nem sempre a gente descobre lá, mas elas têm que estar presentes lá. Tem que causar um prejuízo clínico na vida do indivíduo e não pode ter uma outra explicação, né? Uma outra doença, um outro transtorno, né? Às vezes que é o grande confundidor de diagnóstico. Então, tendo essas duas características, com essas três condições, a gente fecha e isso que é o autismo. Entendi. E o tratamento? Ah, jóia. É muito importante a gente deixar claro para toda a comunidade farmacêutica que a gente não tem um medicamento que trate o autismo, né? Hoje a gente está no boom do canabidiol. E o canabidiol até é hipervalorizado e tudo mais. E sem entrar nesse momento no mérito do canabidiol, mas em linhas gerais, não existe um tratamento para o autismo, né? O que é medicamentoso? Existem medicamentos para que a gente trate condições e comorbidades relacionadas ao autismo, tá? Por exemplo, os medicamentos mais utilizados, risperidona e eripiprazol. Eles são largamente utilizados, né? Eles estão em protocolos nacionais e internacionais utilizados para comportamento agressivo e agitação psicomotora, né? Então, são condições relacionadas ao autismo. E também tem os medicamentos para as comorbidades. Aí entra um leque muito vasto, né? 70% dos autistas têm pelo menos uma comorbidade. Então, as mais comuns, TDAH, ansiedade, depressão, compulsões alimentares, epilepsia, esquizofrenia. Então, daí a gente vai tratar cada uma dessas comorbidades isoladamente. Mas perceba, então, que a gente está tratando as condições relacionadas. O autismo, a gente trata com as terapias, né? Então, a gente tem todas aquelas deficiências, né? De comportamentais, deficiências de comunicação. E a gente vai intervir com as terapias, né? Principalmente, psicoterapia, fonodiologia, terapia ocupacional e fisioterapia. Com elas, que a gente vai intervir para fazer o desenvolvimento das habilidades sociais e das habilidades que o autista precisa. Ô, Rodney, e a sua jornada como farmacêutico, ela foi influenciada após o diagnóstico? Você percebeu algum impacto? Como é que ficou isso? Sim, com certeza, né? O diagnóstico sempre traz um impacto, mas foi um impacto bem positivo para mim. E eu explico, né? Primeiro, assim, falando da minha vida em geral, foi como uma luz, uma porta que se abriu. porque ao longo da vida, como eu disse, eu sempre tive inúmeras dificuldades, né? Dificuldade de comunicação e eu tive transtornos alimentares, dificuldades psicológicas, né? Até dificuldades no relacionamento. E depois que eu tive o diagnóstico, o diagnóstico abre uma possibilidade de tratamento, né? Você sabe, opa, então é por aqui que a gente tem que ir. E isso, a partir desse tratamento, né? Treinamento, terapias e tudo mais, isso levou a um caminho e isso me trouxe melhoras. Com certeza, fez eu me entender melhor, né? Descobri a origem desses meus problemas e me fez evoluir. Então, me deu esse caminho, né? E no campo profissional, isso é uma extensão de tudo isso também, né? Eu pude identificar minhas fragilidades como profissional, né? Por exemplo, dificuldades que eu tinha de comunicação, né? Tenho muita dificuldade na comunicação não verbal e eu tenho dificuldade de entender instruções que não são diretas, né? Dificuldade em trabalhar com barulho, com muvuca, então eu consegui me adaptar a isso, adaptar o meu ambiente de trabalho, né? As pessoas. E eu consegui melhorar, então, tudo isso não só pra mim, mas pras pessoas que se relacionam comigo, né? Os farmacêuticos, os colaboradores e os próprios pacientes. E uma outra grande mudança, né? Como profissional é que eu passei a estudar mais o transtorno do espectro autista e isso me trouxe, então, mais ferramentas pra rastreio, pro manejo, né? E pro tratamento do autismo também. Então, realmente, é uma grande transformação, acho que, em todo mundo que tem o diagnóstico. Show! Fica mais simples, então, viver e entender um pouco mais sobre essa questão do autismo. Ah, com certeza, porque pra muitas pessoas acaba sendo um choque, principalmente quando no diagnóstico da criança, né? E com o meu filho também. Foi uma luz que se abriu, né? Porque a gente já desconfiava, a gente já tinha, meu filho teve os sinais de autismo muito cedo, né? Ele é um autista clássico, ele tem vários sinais, então o diagnóstico foi mais tranquilo e a gente já veio percebendo esses sinais desde muito cedo. Então, o diagnóstico direciona, né? Opa, então, por aqui que a gente vai, né? Então, pra gente, o diagnóstico, tanto meu com o do meu filho, não foi nenhum choque nem nada, mas foi algo bem positivo, algo que orientou. Porque, Eduardo, as características já estão lá, né? A gente já é aquilo. Então, quando a gente sabe o que é, é mais fácil da gente conduzir. Show. E, cara, me fala uma coisa sobre alguma dificuldade específica, né, que você enfrentou e como encontrou maneiras de superar esses desafios, Rodney? Mas uma dificuldade que eu tive, que todo autista adulto tem quando recebe o seu diagnóstico, é o questionamento das pessoas, questionamento dos pares, né? Porque o autista adulto, normalmente, ele é o nível 1, né? Entre aspas, autista leve. E quando você chega, assim, pros amigos, pros colegas e conta, né, que você é autista, vem muitos questionamentos, pessoas que, é, impropriamente, vem e duvidam, né? Falam, ah, não, você não é autista, como assim? Autista é fulano. Vem aquele estereótipo construído do autista que as pessoas conhecem às vezes em filme. Por isso, é muito importante informação, né? A gente conhecer que o autista é um autismo em espectro, né? Então, tem pessoas de todo, de todo tipo de personalidade, dificuldade, né? de, 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 mas então vem esse questionamento, né? E até uma coisa que eu escutei uma vez, escuta essa, Eduardo, quando eu contei pra alguns colegas antigos, um deles me falou, não, mas é impossível, fulano de tal é, é muito mais autista que você. E ele nem era autista, né? Era só um rapaz que era muito timbre que gostava de computador. Então, é o estereótipo que vem, né? E outros comentários que vem, ah, mas o seu autismo é levinho, né? E isso é uma coisa que a gente nunca deve dizer pra um autista, nem adulto, nem criança, porque isso já virou até um jargão pra gente, leve, leve pra quem? Né? Porque todo autismo tem suas dificuldades, seja o nível 1, nível 2 ou nível 3, né? Cada autismo tem as suas dificuldades, as suas facilidades, né? E até por essa questão da comunicação, o pessoal fala, nossa, mas você fala tão bem, você dá aula, né? Você casou, e a sua comunicação é boa. E sim, hoje eu tenho uma comunicação ok, eu consigo me expressar, mas tudo isso veio com treinamento, tudo isso veio a partir de bastante estudo e treinamento, né? Eu, tipo, 10, 15 anos atrás, eu não tinha essa habilidade. Isso mostra que o autista, ele tem capacidade, né? Se eu der o exemplo do meu filho, por exemplo, antes dele iniciar as terapias, ele não olhava nos olhos, ele não fixava o olhar, ele não respondia a um aceno, né? Coisas que são muito naturais, né? Por exemplo, você assina pra alguém, alguém imediatamente já assina pra você. E dependendo das habilidades que o autista tem, isso não é natural. Isso pro meu filho, por exemplo, teve que ser ensinado, teve que ser treinado, né? E o autista tem toda a capacidade de aprender, ele só precisa de métodos específicos, e por isso é importante o diagnóstico e a gente utilizar métodos, né? Que são práticas baseadas em evidências, né? Que a gente conhece que funcionam pra fazer essa intervenção. e... E é isso, essas acho que seriam as maiores dificuldades que eu tive, né? A da aceitação e... da compreensão dos pares. Tá. Você falou duas coisas até agora que me chamaram bastante atenção, que eu acho que podem encaixar dentro dessas dificuldades, que é o seguinte, você primeiro colocou lá que na vida adulta você cria um hábito de esconder alguns comportamentos, né? Pra se adaptar ao meio. E agora você também colocou aí que... enfrentam algumas questões de brincadeiras que não cabem, né? Ah, você tem um nível fraquinho e tal. Então, qual é, cara, a sensação, né? De você, um autista, ouvir isso, né? E ter que enfrentar isso no dia a dia, provavelmente, com algum superior ou até mesmo alguém que tá abaixo da sua alçada e às vezes não poder nem responder. não é adequado também, né? E tal. Mas esse tipo de brincadeira, entre aspas, né? Porque só sabe quem é leve ou pesado quem carrega o fardo, né? Não... Eu falar de fora é muito fácil. Então, como é que é enfrentar isso no dia a dia? Ainda existe muito preconceito? Ainda existe muita brincadeira? Como é que é isso na sua vida profissional? E como é que você vê isso no seu filho, né? Porque o seu filho vai encarar uma sociedade talvez um pouco melhor que a nossa. mas como é que é pra você isso aí? Sim, Eduardo. É... Eu como indivíduo, né? Eu como Rodney, sofri isso mais no início, né? Claro que... Isso é conduta de cada pessoa. Tem gente que quando tem o diagnóstico gosta de expor, né? De conversar, de falar. Eu fui um pouco mais reservado e fui comentando aos poucos com as pessoas. E, de qualquer maneira, eu... Essa questão das brincadeiras e tudo mais, eu tive mais no começo, né? Isso foi passando um pouco com o tempo até que o ambiente, né? As pessoas do meu redor já se adaptaram àquilo. Tanto que quando vão chegando novas pessoas, elas já vão se entrando naquele meio e o meio meio que já... As pessoas já sabem, já vão comentando. Então, isso já é bem mais tranquilo atualmente, né? Mas... Qualquer outra pergunta mesmo, desculpa. Você vê isso pro seu filho, né? A questão do colégio e tudo mais. Certo, uhum. E com relação ao Heitor, com relação ao meu filho, a gente sempre trabalha com relação à inclusão, né? Tudo isso que a gente falou até agora, tanto essas brincadeiras como o desconhecimento, tudo isso entra na questão do capacitismo. O capacitismo, o que que é? O preconceito com relação à pessoa com deficiência. Qual todo tipo de preconceito, né? Com relação à pessoa com deficiência, é chamado de capacitismo. E... Quando a gente pensa no Heitor, igual você disse, a gente tá numa sociedade que está evoluindo, né? Se a gente olhar a nossa geração, né? Quando a gente tava na escola, a gente praticamente não via crianças com deficiência, seja autista, ou seja, crianças, às vezes, com... em cadeira de roda ou com qualquer tipo de deficiência nas escolas. Era muito difícil ver. E elas existiam. Mas onde que elas estavam? Normalmente elas ficavam dentro de casa. Dificilmente elas saíam, né? E... Porque a sociedade colocava dessa maneira. E hoje não. Hoje essas crianças já estão dividindo esses ambientes. A gente já tá lutando pra que essas crianças estudem, pra que essas crianças tenham lazer, pra que... A gente quer que nossos filhos se desenvolvam. E imagino eu que assim, a tendência natural, lógico que, com muita luta, muito esforço, muita divulgação, é que isso vá se melhorando. Inclusão cada vez maior. Sim, com certeza. E... Por enquanto, o meu filho tem sido tranquilo, né? Lógico que sempre tem aquela festinha de aniversário que ele não vai ser convidado e alguma coisa assim. Mas como ele é uma criança pequena, ainda há seis anos, ainda é bem tranquilo. Acho que os desafios maiores vêm na adolescência, né? Que daí, é... Pesa mais essa questão da interação social, né? Mas a gente, como pais, a gente vai indo um passo de cada vez, né? Quando for chegando, a gente vai estudar mais essa parte. É um aprendizado. Rodney, você se tornou um defensor da causa autista. Quais são as suas principais motivações e objetivos ao divulgar informações sobre o autismo? Eduardo, a minha maior motivação tem nome, que é o Heitor, né? O meu filho. É... Promover a inclusão, né? A gente sempre está pensando no nosso filho e nos nossos filhos. A gente quer construir um ambiente melhor para eles. E isso é um passo de formiguinha, né? Então, divulgar a informação, fazer as pessoas entenderem, conhecerem, tanto em eventos como em podcasts, até naquela pequena conversa, numa sala de espera, alguém que a gente encontra na rua, sempre transmitindo, semeando, né? Aquele conhecimento. E... o Heitor sempre me levou a estudar, né? Então, a gente sempre está estudando, indo atrás de informação, a internet tem muita informação, então a gente tem que ter um filtro bem bacana, um filtro bom para filtrar, né? O que é ciência e o que não é, né? O que é prática baseada em evidência e o que não é, né? E outras motivações que a gente vê também pensando na inclusão. O pouco conhecimento que a gente tem sobre o autismo. Muito se fala hoje, se fala muito no autismo em todo lugar, mas as pessoas têm algumas ideias incorretas, né? As pessoas querem muito saber, a gente nota que a maioria das pessoas quer saber, quer ajudar, né? Mas falta ainda conhecimento, falta divulgação ativa de conhecimento, né? E as pessoas ainda têm muitas dúvidas e isso me motiva muito também, né? A levar a informação adiante. Outra coisa que me motiva muito são os convites, né? O convite que a gente teve aqui hoje, né? Outros convites para palestras, palestras no trabalho, né? Do CRF Júnior, de ligas acadêmicas, Convites para lives no Instagram. Cada vez que aparece um convite, me leva a estudar mais um pouquinho, aprender uma coisa nova e isso vai me motivando também a levando conhecimento adiante, né? Então tudo isso acaba sendo uma bola de neve, assim, do bem, digamos. É um ciclo que se fecha, uma coisa vai me levando a outra e sempre me motivando, né? Sempre pensando, assim, e aumentando essa inclusão de pouquinho em pouquinho. E junto comigo a gente vai ver vários outros divulgadores, né? Principalmente na internet. A internet ajuda muito com a mesma motivação que eu. Show de bola, Rodney. E na sua opinião, qual a importância da conscientização sobre o autismo na comunidade farmacêutica e na sociedade em geral? Como podemos promover uma maior inclusão e compreensão das necessidades das pessoas autistas? Beleza, Eduardo. Então, os autistas estão por toda parte, né? Eles sempre estiveram. A gente vê um boom agora dos autistas. Por quê? Por que o diagnóstico está crescendo tanto? Será que os autistas estão aumentando? Por que os autistas estão aumentando tanto? A forma mais científica que a gente encontra hoje de explicar é com a melhora do diagnóstico, né? Então, se a gente for pensar décadas atrás, 20, 30, 40 anos, a criança é autista. Se ela era nível 1, ela não era diagnosticada, né? Ela é tímida, ela tem algumas dificuldades na escola, mas tá. Se ela era nível 3, ela era diagnosticada com algum outro transtorno. Deficiência intelectual, um atraso global de desenvolvimento, esquizofrenia, né? Até os primeiros autores, já teve um ou dois autores, lá de décadas atrás, que chamavam o autismo de esquizofrenia infantil. por algumas características em comum, tem gêneros em comum também, e pela dificuldade de se descrever o autismo no início. Mas, assim, sempre estiveram por toda parte, e o diagnóstico tá crescendo pela melhora das ferramentas e do diagnóstico. E os autistas estão aparecendo pelo que eu falei agora há pouco também, porque a gente quer que nossas crianças dominem o mundo, entre aspas, né? A gente quer que nossas crianças brinquem, estudam, estudem, trabalhem, né? Então, como a gente tem esse público, o farmacêutico tem que saber acolher e cuidar desse público, seja criança ou adulto. Por quê? É um paciente que, em geral, ele é polimedicado, né? 70% dos autistas têm comorbidade, né? Se ele não tiver comorbidade nenhuma, possivelmente ele não vai tomar medicamento ou vai tomar, de repente, um. Mas, como 70% ele tem comorbidade, é muito possível que a gente tenha um paciente polimedicado na nossa frente, né? Com uma ou mais comorbidades, né? E com uma necessidade de atendimento, além de um atendimento clínico específico, uma acolhida diferenciada, né? Como que a gente vai orientar esse paciente autista, né? Se ele for não verbal, né? Como que a gente vai orientar as tomadas diárias do medicamento dele, né? Recursos visuais são interessantes, né? Aquela questão, por exemplo, a gente usa, às vezes, com paciente idoso, né? De colocar na caixinha os pictogramas, né? Isso pode ser muito útil com autista também, né? Ou com autista, às vezes, que é verbal, mas, como eu disse antes, que não entende muito bem a linguagem figurada, a gente vai ter que se adaptar e a gente tem que aprender como farmacêutico a atender o paciente autista. Em outro lado também, o farmacêutico, ele tem que acompanhar as evoluções tecnológicas, né? Igual eu falei agora há pouco também, muitos falam sobre o canabidiol. É o mundo momento, né? Todo mundo quer canabidiol, né? Até em muitos lugares a gente vê diagnóstico de autismo sinônimo de canabidiol. Teve diagnóstico, já quer dar canabidiol. E o farmacêutico, né? Como profissional do medicamento e profissional do uso racional de medicamentos, a gente tem que ver. A gente tem que ver o que é ciência, o que não é, quando tem indicação, quando não tem, né? E acompanhar também a evolução. O canabidiol, ele está em pleno estudo, né? A gente tem ensaios clínicos correndo no mundo, a gente tem alguns finalizados, né? Que não tiveram resultados tão promissores. A gente tem outros ocorrendo agora. E a gente tem que estar super antenado nisso, né? Produtos surgindo a todo momento, né? E não só canabidiol, mas outros antipsicóticos que vão sendo testados. Farmacogenética. É uma coisa que vai dominar muito o campo do autismo. Por quê? Falei do canabidiol agora, acontece também, mas acontece com outros medicamentos, tá? Às vezes a gente tem um ensaio clínico e lá no nosso grupo intervenção, 70% do nosso grupo intervenção não tem resposta nenhuma com aquele fármaco. Então a gente pensa, poxa, esse fármaco não serve pra nada, né? Vamos descartar. Mas 20, 30% ali teve uma resposta excepcional. Falando de autismo, tá? 20 a 30% dos autistas tiveram uma resposta excepcional àquele fármaco. Mas 70% não. Daí por quê? Por que essa diferença, né? Se são todos autistas? E a maior desconfiança que tá sendo estudado nos novos ensaios é possivelmente diferenças genéticas, né? Que talvez diferenças genéticas entre os indivíduos autistas estejam levando a diferentes respostas a esses fármacos, né? Então a farmacogenética é uma coisa que vai vir com tudo aí nas próximas décadas. Ao longo dessa década ainda, né? Inclusive no uso do canabidiol. A gente tem um grande ensaio clínico agora ocorrendo em San Diego, na Califórnia, que além de utilizar fazer o duplo cego randomizado com as crianças do canabidiol fez um perfil genético de todas elas e avaliando a resposta vai avaliar a genética de cada uma também pra verificar se existem diferenças farmacogenéticas no uso do medicamento. Então é um nicho muito grande que a gente como farmacêutico deve se dominar. E pra sociedade, né? Respondendo a segunda parte da sua pergunta a gente tinha que pensar novamente falando na inclusão, né? Então o que é a inclusão? A inclusão é uma igualdade de oportunidades, né? E isso não só pros autistas e não só pras pessoas com deficiência, né? Pra todas as minorias que são marginalizadas. E a inclusão é uma etapa indispensável pra democracia. A gente fala muito hoje no Estado Democrático de Direito, né? Isso se fala em tudo que é jornal hoje. E a gente só vai atender isso a plena democracia a partir da inclusão. Então a gente sempre vai ter pessoas que vão estar à margem, né? Dessa sociedade. E de que forma a gente faz essa inclusão, então? Eu, pessoalmente, Rodney classifico em três etapas. Primeiro, a sensibilização, né? Conscientização. Segundo, quando as pessoas já estão sensibilizadas. Uma capacitação. E por último, enfim, uma implementação. E isso fecha um ciclo também, né? Então essa é a forma com que eu vejo que a inclusão tem que ser trabalhada na sociedade. Boa, boa. E pra gente finalizar, como você vê o futuro das pessoas autistas na sociedade e na área da saúde? Existem muitas mudanças específicas que você gostaria de ver acontecer ainda? Eduardo, pra inclusão é necessário ciência, né? Assim como na saúde, né? Que é a nossa área, né? Na farmácia, na medicina, na enfermagem, na fisioterapia. Em tudo isso, a gente tem as práticas baseadas em evidência, né? Isso é muito claro pra gente. Na inclusão também. A gente só faz inclusão utilizando práticas baseadas em evidência. Como explica o grande professor doutor Lucelmo Lacerda, que ainda é da área do autismo conhece bem ele, dá o exemplo da inclusão escolar, tá? A inclusão escolar, a gente não consegue fazer somente com aquela professora boazinha, de bom coração, que acolhe, né? Claro, isso é muito importante. Mas só isso não faz inclusão. Na educação, a gente também precisa de métodos baseados em evidência científica. E isso em toda inclusão, né? A gente já tem pesquisas dizendo o que funciona, o que não funciona, como fazer, como aplicar e como medir resultados. A inclusão. E isso que a gente precisa, né? A gente precisa evoluir nesse campo e trabalhar na ciência. Então, primeiro ponto, você precisa pegar a ciência e fazer a inclusão abraçada na ciência. Segundo ponto, né? trabalhar a questão do preconceito e do capacitismo, né? Principalmente com relação às deficiências ocultas, porque não medindo deficiência, não desmerecendo deficiência, mas tem algumas deficiências que são mais fáceis de ver e outras deficiências que são mais difíceis de ver. Então, se a gente vê uma pessoa com uma prótese ou com uma cadeira de rodas numa fila preferencial, ok, mas às vezes a gente vê uma pessoa autista ou uma mãe com uma criança autista ou, de repente, uma pessoa com deficiência auditiva numa fila preferencial, que ele também tem direito, né? Ele também tem as dificuldades. Então, e muitas vezes as pessoas, elas não compreendem, né? E querem julgar as deficiências invisíveis, trazem essa dificuldade, porque as pessoas julgam demais, né? Muitas vezes por falta de informação, né? Então, a gente tem que trabalhar isso também, diminuir o preconceito e o capacitismo, principalmente com relação às deficiências invisíveis, né? Tanto que a gente tem agora o cordão do girassol, que ele simboliza as deficiências invisíveis. Então, quando a gente vê uma pessoa com um cordão do girassol, significa que ela tem uma deficiência que não está visível, não está na cara. E a gente precisa também o crescimento de oportunidades, né? Dar maior acesso aos tratamentos para a pessoa autista. Medicamentos também, tá? A gente tem pacientes com dificuldade de acesso a medicamento, a gente tem, mas esse não é nem o maior gargalo, tá? O maior gargalo é o acesso às terapias, porque as terapias para o transtorno do espectro autista, normalmente elas são caras, né? E em grande quantidade. Um autista nível 2, nível 3, criança, normalmente precisa ali de 10, 20, 30 horas por semana de terapia. E isso acaba sendo bastante caro, bastante dispendioso. Até porque são terapias especializadas, né? Porque é um profissional, né? Que além da sua formação, né? Em psicologia, em fono, T.O., físio, ele se formou e foi lá e se especializou, né? E então são terapias caras. E o acesso é bem complicado, né? Tanto no SUS como em plano de saúde. Às vezes a gente tem aquela visão de ah, quem tem plano de saúde está tranquilo e no autista não é bem assim. A gente vê às vezes até no jornal muitas dificuldades que as pessoas, inclusive com plano de saúde, têm para conseguir as terapias, precisa judicializar e tudo mais. é uma briga contínua. Tem até uma piada interna que eu vou divulgar aqui. As três coisas que uma criança autista precisa. Terapias, um advogado e uma mãe barraqueira. Porque sempre tem as entraves, é sempre tudo muito difícil, né? É sempre uma luta. E encerrar aqui essa parte com uma frase que eu gosto muito, né? Que eu espero que um dia a palavra inclusão que ela perca o seu sentido, o seu propósito, né? Porque a gente chega um dia numa sociedade que ela já seja naturalmente inclusiva. E não precisa mais utilizar ela. Sim, justamente. Que ela vire uma palavra somente de dicionário. Legal. E para a gente fechar, você tem alguma mensagem para o colega farmacêutico que está nos ouvindo ou nos vendo até agora? Primeiro, nossos colegas nunca aparem de estudar, né? E dediquem uma parte do seu estudo, um pedacinho do seu estudo, ao autismo, né? Às deficiências geral e ao autismo. Porque um dia você vai precisar atender um, não vários pacientes autistas, né? Atender e também conviver. Você vai encontrar pessoas com autismo. E você tem que saber acolher-los. E você vai ter que saber também como atendê-los, como tratá-los, né? E isso é muito importante. E também divulguem, tá? A gente está agora, então, com o Abril Azul, que é o mês de conscientização do autismo. E leva essa ideia adiante. Show de bola, Rodney. Muito obrigado. Parabéns aí pela sua jornada, né? Obrigado por compartilhar um pouquinho com a gente. É muito bom, né? Ouvir essas histórias aí, porque acaba motivando um pouco mais a gente, né? E eu tenho autismo na família. Tenho um primo com autismo que foi diagnosticado não tão cedo, mas também não tão tarde. E hoje ele está com seus 25 anos e é nível 3. E o grande problema eu vejo que é mais em casa. Às vezes o pai ou a mãe não querer lidar com o autismo da maneira que deveria ser tratada, né? Então, muito obrigado aí por compartilhar, ensinar e ajudar as pessoas nessa jornada, tá? Obrigado mesmo. Rodney, então, um ótimo trabalho para você, né? Obrigado por esses esclarecimentos tão importantes a respeito desse assunto. Esperamos poder contar com você mais vezes aqui dentro do nosso canal. E obrigado a você que acompanhou essa conversa muito necessária sobre inclusão e que essa palavra realmente, né? Um dia fique aí somente nos dicionários. Diversidade e equidade em saúde. Não deixe de nos seguir no Spotify e também acompanhar nosso canal aqui no YouTube. Comente aqui, sugira assuntos e compartilhe. Até o nosso próximo episódio. E aí E aí E aí E aí E aí